Manda pra safadinha No baile da 17 que vai rolar essa boquete Ele mete, 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 mete E ele mete, mete, mete E ele mete, mete, mete E ele mete, 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 mete Vai a palma tudo bem que eu vou levar essa vibe E ela vai ser papapá, papapá naquela dela Vai, vai, lereca, lereca vai, vai, lereca o quê? Vai, 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 lereca, lereca vai, vai, lereca Vai, maman pra själva, lereca vai, lereca vai, lereca vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma DJ Juan no beat Manda pra safadinha No baile da 17 que vai rolar sua boquete No baile da 17 que vai rolar sua boquete Ele mete, 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 mete E ele mete, 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 mete E ele mete, 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 mete E ele mete, 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 mete Vai na palma tudo bem que eu vou levar essa prabe Ela vai ser papapá, papapá na terra dela Vai, vai, lereca, lereca, vai, vai, lereca, o quê? Ela vai, vai, lereca, lereca, vai, lereca, vai, lereca, vai, lereca, o quê? Ela vai ser papada cara dela Você tá aqui na sua batedrinha Então a Guten Take Agora você tá com pra cobrada Comprará uma cena de pés Eu vou Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toba-toma Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-tomažd tem DJ Rua nuBIT De rua no beat Vai com a minha vez